Aplausos O pai dela era apaixonado Com o dono da terra Mão que ensinou pra ela Nada sem adoração Quando a brincar chega Ela acha que ela E olha o que dá Você tá assim Ela diz Não é possível Você é um monarca Um monarca fazendo isso Você é um homem de um peito Você tem medo É mesmo que ele O Davi tá com o Senhor E ela tá dizendo Que eu tô fazendo o meu golpe Isso vai avisar que Davi Ela não impede nada de adoração E não se pergunte Continua bailando Davi Continua se movimentando Davi O monarca que tal Está estéreo Até o último dia da vida dela Ser gerado da igreja Ela vai tentar medir A minha adoração A partir de hoje Ela não gera mais Eu vou aplicar Consumência de nossa vontade Se você é daqueles que Chega na igreja Agora vem você na viagem Eu te desprego Se você é daqueles que Agora vem você cruza o máximo Cruza a terra Cruza a limpa Olha essas briseiras na rua Eu te desprego Se você é daqueles que Eu tenho a mais barra do mundo Quando a glória chega Eu te desprego Se você é daqueles que Eu tenho irmão que tá morrendo Você fica incomodado Eu te desprego Se você está da igreja Aqui é isso que é de Cristo Aqui é isso que é de Cristo Aqui é isso que é de Cristo Amém 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 Amém